Olá meu povo agora vou tirar água aqui do poço vamos ver se tem água aqui nesse poço aqui ó tem eita coisa boa olha aí ó que maravilha ó fala pra mim sair no brasil tem essa bomba aqui ó se nesse poço não tem água pinga nimi pinga nimi é isso aí se inscreve no meu canal aí marca no Japão deixa o seu like aí ó e até o próximo